Um espetáculo de cores e movimentos no céu. Como já é tradição, no Parque Lagoas do Norte, o cenário é pintado com a magia das pipas, em um festival que encanta pessoas de todas as idades. A senhora trouxe sua pequena para aprender a soltar pipa? Porque é uma brincadeira que a gente já aprendeu com os nossos pais. Desde criança, a pipa sempre foi uma diversão. E o domingo, já passa a semana inteira na escola. É aquela rotina estressante. Final de semana a gente sempre vem para cá e vem botar ela para soltar pipa, para correr no parque e ter também esse contato com a natureza. Os festivais de pipa pelo mundo afora não apenas preenchem um céu com cores vibrantes, mas também alimentam a nostalgia e as memórias de infância de muitos espectadores. Vem da nossa infância, entendeu? Hoje em dia, com muita tecnologia, as crianças muito na vibe de celular, internet, a gente tenta trazer um pouquinho da nossa infância antes de surgir a internet para que eles conheçam as brincadeiras de antigamente, se divirtam, tenham a curiosidade de fabricar sua própria pipa, entendeu? Mas por incentivo, as crianças a saírem um pouco da sua rotina, tanto escolar como na sua rotina de celular, entendeu? Mas é para interagir e tirar um pouco da atenção das crianças, da tecnologia, para a brincadeira saudável, e a brincadeira das pipas, essa ideia de correr atrás, de confeccionar sua própria pipa, você pegar do zero e de repente você vê ela no ar. E é por isso que a gente faz esse tipo de brincadeira. É importante lembrar que o uso de cerol é proibido e que a pipa deve ser solta em locais abertos, como aqui no Parque Lagoas do Norte. O festival da gente aqui na Lagoa do Norte tem mais de 12 anos, entendeu? E a gente organiza por meio de Instagram, grupos de WhatsApp, entendeu? A gente tem o Pipeiros de HL, o Pipeiros de Teresina, entendeu? E tem também o Instagram do meu amigo Gesiel. E a gente vai se comunicando tanto por Instagram, tem o Instagram da Zona Norte, como também pelo WhatsApp. E é sagrado. A gente, como já brinca há muito tempo, todo domingo é sagrado, o ano todo, ter essa brincadeira aqui. Quando chega a temporada, a gente migra para os bairros para poder expandir mais a brincadeira da gente, entendeu? Mostrar para toda a cidade que essa brincadeira nunca morreu, essa brincadeira sempre está viva, entendeu? E é por isso. O legal é que soltar pipa acaba virando uma paixão por gerações. É uma forma de reunir amigos e familiares e principalmente incentivar as crianças e adolescentes saírem das telas. Por que é legal soltar pipa? É legal, gosto. Por que que tu gosta? É bom. Ah, o desestresse, né? O desestresse passa na hora. Sempre é bom soltar pipa para desestressar, descansar. Soltar pipa é um desestresse sempre, né? Rapaz, é uma sensação boa demais. Eu gosto. Eita, o cara entrando na minha vida. E aí, a linha quebrou? Como é que faz? Ah, eu tive que correr para pegar. A linha quebrou. A linha quebrou? Legenda por Sônia Ruberti